Sonhar com pólvora. Sonhar com pólvora simboliza que você está à beira de um ataque de nervos. Tenha calma. Você encontrará uma solução. Você pode estar passando por um período difícil e não está aguardando tudo para si mesmo. Talvez seja um bom momento para discutir eventuais problemas com alguém de sua confiança. Ver alguém manuseando pólvora indica temperamento explosivo desta pessoa. Acredite na sua sorte. Bicho, urso. Grupo, 23. Dezena, 90. Centena, 590. Milhar, 4590. Loterias da Caixa Econômica Federal. Quina, 01, 20, 22, 59, 77. Megacena, 13, 14, 21, 29, 41, 48. Lotofacil, 01, 02, 06, 07, 09, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25. Timemania, 05, 14, 16, 18, 30, 53, 63, 64, 67, 79. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações.